Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Eric Mota e está no ar mais uma edição do podcast Converse, que é o melhor podcast de todas as dimensões já existentes. Não é mais apenas de Curitiba, nem do Paraná, nem do Brasil, e você vai entender o porquê. Quem me falou isso, você não consegue ver, infelizmente. Olha, hoje o nosso convidado é pra lá de especial. Se você já assistiu ao filme Nosso Lar, você com certeza vai reconhecê-lo. Hoje aqui, diretamente comigo, André Luiz, primeira vez que um espírito dá uma entrevista no podcast. Você viu que é interessante? Isso eu posso ver só? Aqui. Ah, não, 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 é o Renato Pieto, é Prieto, quase falei errado. Não, não tem problema, mas é assim. É levosismo falar com um ser espiritual. Mas você pode ter os dois ao mesmo tempo, olha só, num pacote só. Não é verdade? Não é legal isso? É verdade, é verdade. Você tem dois produtos no único pacote. Mas eu acho interessante, eu acho que é muito merecimento dele também. Esse espírito icônico, né? Milhões de... Você pode reparar que todo mundo que você conhecer, prazer, André Luiz, você pergunta por quê? O cara vai dizer, ah, quando eu nasci, minha avó pediu a papai pra botar o nome do André Luiz por causa do nosso lar, porque ele era muito grato ao médico, o doutor André Luiz e tal. Tanto que o Walter Salles Júnior, ele fez um documentário, isso pra público entender, por que milhares de pessoas se chamam André Luiz por causa do André Luiz do nosso lar. Que legal. Renato Prieto, oi, tá travando hoje. Renato Prieto, como você já percebeu, é ator, diretor, escritor e um monte de outras cositas más que a gente vai conversar aqui hoje. Ele interpretou André Luiz no filme Nosso Lar. Talvez, Renato, as pessoas... Eu fui criado numa família espírita. Pra mim é fácil, mas muita gente pode estar... André Luiz? Espírito? Como assim? Explica pra gente quem é André Luiz nas obras... Aliás, nas obras não, na vida de Chico Xavier. Chico Xavier, vocês sabem quem é, né? Esse tá fácil. É. Olha só, ele foi um grande médico, eu não tenho uma autorização direta pra dizer, porque ele é um nome nacionalmente conhecido. Ele morreu lá pelos anos 30, mais ou menos, né? Do século passado. E ele tinha cometido uma série de equívocos, porque ele teve muitas vantagens, ele era de uma família rica, ele teve acesso à cultura, instrução, estudou fora do Brasil, teve grandes mestres, assim. No momento que no Brasil você não tinha um médico daquela categoria, com aquela formação europeia, enfim. E ele era esse cara, não é? No momento em que ele morre, ele começa a ver até alguns problemas ali. Porque, tipo assim, ah, bebeu demais, fumou demais, fez muito demais, errou e tal. E ele passa um período numa área meio difícil e tal. Aí o Emmanuel, que é o guia do Chico Xavier, o grande Emmanuel, começa a ouvir essas histórias todas e acha que é interessante, como um trabalho de pesquisa, ele começar a contar essas histórias através da psicografia do Chico. Então ele vai a uma reunião com o Emmanuel, tá somente o Chico presente na mesa, e aí falam quais são os livros que eles vão fazer. O primeiro vai ser, por exemplo, O Nosso Lar, né? E aí o Chico fala assim, mas você vai assinar com que nome? Porque o Chico já tinha tido um problema com a família do Humberto de Campos, que ele passou a assinar irmão X pra não ter problema. E aí tinha uma pessoa na mesa que era parente do Chico. Não sei se era irmão, primo, enfim. E ele perguntou, como é seu nome? E ele falou André Luiz. E ele virou pro Chico, esse é meu nome, André Luiz. Então, virou um pseudo. Ele é um espírito. Mas o nome, só aprender que isso aí agora sempre pegou de surpresa. O nome do André Luiz na verdade é Emmanuel? Não, não, não. Eu tô com fuga. O Emmanuel, que é o guia principal e amigo do Chico Xavier, convidou o André Luiz para participar de reuniões. Você falou uma pessoa sentada na mesa, uma pessoa desencarnada no cara. Não, 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 encarnada. Ele chamou e ele foi participar e ficou decidido que iria contar a história da vida dele e outras histórias, que são 14 livros ou 16. Quando Chico perguntou a ele, André Luiz, espírito, que nome você vai assinar, na mesa sentada com o Chico, estava uma pessoa encarnada, irmão dele, parente dele, primo dele, e ele perguntou, como é seu nome? O cara falou André Luiz. E aí ele falou pro Chico, esse é meu nome, pronto. E ficou André Luiz, é um pseudo. O nome dele verdadeiro, não é esse, porque se disser o nome dele verdadeiro, causa uma série de polêmicas, você entendeu? Entendi, eu não sabia disso. A mesma polêmica que foi causada quando o famoso Humberto de Campos resolveu escrever reportagens do Alentúmulo, ele desencarnado, enviando mensagens psicografadas pelo Chico, a família do Humberto de Campos abriu um processo contra o Chico Xavier, porque estava lá assinado, Humberto de Campos. Caramba, você vê como a gente quebra a cara, eu comecei aqui falando, não, porque é minha família, espírito, as pessoas não vão saber, né Cris? O Cris é assessor que tá aqui com a gente. As pessoas podem não saber, mas eu sei, olha só, nos dois primeiros segundos já quebrei a cara. E eu acho que na vida a gente tem muito disso, né Renato? Você vai aprendendo, gente, não tem problema nenhum. Eu acho que assim, é uma oportunidade de você aprender com quem sabe mais do que você. E você tem que ter humildade pra isso. Sim, mas só que aí o Humberto de Campos, o filho, pra poder fazer um processo contundente como esse, como é que você vai levar pra o juiz um processo que uma família está processando um médium que recebe mensagens do pai dele que já morreu. Como é que você faz isso? Eles tiveram que estudar, ele, o advogado, vai estudar, estudar, ler, entender sobre mediunidade, paranormalidade, como é que funcionava. E ele estudou tanto que se tornou espírita. Ah é? Isso eu não sabia também. É. Estudou tanto o Humberto de Campos que se tornou espírita a família toda. E o processo acabou por isso mesmo, entendeu? E esse foi teu caso também? Não, assim, meu caso, eu já meio que nasci com esse conhecimento muito próprio dentro de mim, assim. Eu sempre entendi a reencarnação como uma coisa viável. Até porque eu acho que ela é a única que explica a diferença social, moral e cultural. Sem ela se conversa de que Deus é justo, Deus é bom, Deus é pai igual para todos, é onipotente, onipresente. E pai igual para todos, você olha para fora, não é isso que você vê. Você vê uma diferença social acentuadíssima, guerras, mortes de inocente, crianças desencarnando por falta de atendimento médico, pessoas nas filas desencarnando por falta de respeito, gente trabalhando 30 anos para receber depois mil reais que não paga nem um remédio. Você começa a ver, senhor, peraí, que negócio é esse de que Deus é pai igual para todo mundo. Quando você vai estudar as leis causa, efeito de causas produzidas, ações, reações de causas produzidas, retorno dessas ações, você começa a ver que a oportunidade que você não teve agora, você poderá ter mais adiante. E tudo que você conquistou, te pertence, você não perde. Então, por exemplo, eu tenho retórica, eu tenho estudo, eu tenho cultura, eu tenho noções de idioma, eu tenho preparo, eu tenho estudo, eu fiz faculdade, eu fiz universidade, eu me formei em canto, eu fiz jazz, eu fiz clássico, eu fiz sapateado, eu trabalhei fora do Brasil, em vários países e tal, tudo que eu construí é meu. De horas que você dormia? Ah, mas assim, 16 horas é para trabalhar, né, filho? Caramba! É, eu não estou no corpo para fazer turismo, né, meu? Estou aqui para trabalhar. Então, assim, você descobre que isso é muito interessante, porque esse compêndio todo, ele me pertence. Eu vou morrer com todo esse material comigo, retomo desse ponto, ou talvez num ponto muito melhor, pelo que eu vou aprender mais adiante, no plano espiritual, e volto ou não para cá. Eu espero voltar para cá em 2150, quando realmente esse povo todo já foi retirado do planeta, que é ave Cristo. É muito difícil você viver num lugar onde você vê tanta gente egoísta, sabe? Preocupado com o seu próprio umbigo, que faz leis que beneficiam a si e as suas famílias, que não pensa no outro, né? Não é como fora do Brasil, na Europa, em que o cara sai de casa de bicicleta, de metrô, vai trabalhar e às vezes de graça, porque ele quer servir a nação. Eu acho interessante isso. Eu acho que ali eu comecei a ver que nesse cara eu achava legal. Me tornei espírita a partir daí, menino, garoto. Antes de começar a atuar. Claro, imagina. Teve mais de 10 obras no cinema, mais de 10 também, né, no teatro. No teatro, mas 15, 20, é muita coisa. É muita coisa. Eu só falo as principais atualmente, porque são aquelas que fizeram, assim, os trondosos sucessos. Irmã Dulce. Irmã Dulce fez um grande sucesso. Nosso Lar, um grande sucesso, 1 e 2. O espetáculo A Morte é uma Piada, por exemplo, foi um grande sucesso. Encontros Impossíveis, um grande sucesso no Brasil e também na Broadway. Nosso Lar no Teatro, um grande sucesso. Além da Vida, um grande sucesso, entendeu? Mas no meio disso eu fiz uma série de trabalhos também tão bons, mas que não foi essa explosão demográfica, entendeu? Aham. E, pra quem não... Porque, assim, tendo em vista que isso aqui vai pra internet, da internet é um mundo de todos e de ninguém ao mesmo tempo. É. Muita gente não vai entender o que a gente tá falando. Pra gente explicar um pouquinho o conceito de reencarnação. Quem é contrário, quem não concorda, quem não professa essa fé, costuma zombar do espiritismo falando, por exemplo, ah, então eu desencarno gente e reencarno cachorro. Não é assim que funciona. Eu sei que no espiritismo o prego é que o espírito ele nasce primeiro no plano mineral, vai pro vegetal, animal, humano... Não lembro como que é o ser humano aqui. É, enfim, como ser humano. Ser humano. Explica um pouquinho esse processo pra quem não tá nos entendendo. E ele vai evoluindo indefinidamente. Vai evoluindo. E é isso que é interessante. Porque a evolução, ela traz uma coisa muito interessante na vida da gente. Ela traz junto no pacote simplicidade, generosidade. Ela traz junto compreensão coletiva. Você para de trabalhar individualmente, você começa a trabalhar no coletivo. Mesmo que você seja a cabeça daquilo, o grande representante, você tá ali por todos, para todos. Você acaba entendendo que todos os benefícios que você fizer a favor de si próprio ou do outro pra sua evolução. Ela reverte diretamente pra você. Reverte, viu? Entendeu? E reverte diretamente pra você. Que você, por exemplo, tem livramentos fantásticos num planeta difícil, onde as pessoas são assassinadas friamente. Acidentes que a gente conhece horríveis e guerras, etc. Você vai crescendo de uma tal maneira espiritualmente que você nunca está nesses lugares. Quando as coisas acontecem, você não estava lá, você acabou de passar, você chegou no dia seguinte. Por quê? Porque você tá fazendo o seu trabalho. Você tá se desviando daquilo ali. O seu corpo espiritual, ele não vai mais pra ali. Então você, por exemplo, você pede o medo, o receio, o medo de viver. Porque a pessoa vive com medo de viver. E aí ela vai pro terapeuta, tem depressão, ela tem síndrome do pânico, ela tem melancolia, ela tem solidão, ela tem um monte de coisa por medo. O medo é um péssimo conselheiro. Ela vai tendo por medo. Medo disso, medo daquilo. Tenho medo, não quero. Ai, Deus que me perdoe se meu filho morrer. Sim, mas o filho vai morrer. Sua mãe vai morrer, teu pai vai morrer. Eu acho que o espiritismo, ele clareia na sua mente de que você não significa que você não entende a dor de uma separação. Então não adianta uma pessoa, por exemplo, vir falar pra mim, ah, você não sabe que eu estou passando. Quando minha mãe morreu, eu digo, ah, você não perguntou pra mim? A minha mãe morreu também. Meu pai morreu também. Os meus avós dos dois lados morreram também, com quem eu tinha ligações profundas. Eu sei o tamanho dessa dor. Só que a gente aprende a lidar com ela. Você aprende a transformar ela em saudade. Você transforma ela em caridade. Você transforma ela em orientar outras pessoas que estão com dificuldade de passar por essa ponte. Entendeu? Então, assim, não adianta uma pessoa também, por exemplo, vir discutir sobre reencarnação comigo, por exemplo, e vir com essa rasteira, por exemplo. Ah, eu posso morrer e voltar como um cachorro. Você leu essa bobagem aonde? Entendeu? TikTok. É. Aonde você leu isso? Quer dizer, é aquele cara que leu muitos livros e, na verdade, é tudo mentira. Ele leu a orelha do livro. Ele olhou a parte de trás. Esse livro trata não sei de que, blá, 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 blá. Então ele lê a orelha do livro, ele não leu a obra e sai dizendo que leu várias obras. Porque se você vai ler, por exemplo, Saramago, se você vai ler Jorge Amado, outros grandes autores, Clarice Lispector e por aí afora, entendeu? Esses grandes nomes, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que pesquisar. Entendeu? E daí o cara vem querer falar de doutrina espírita, quando ele nem sabe, ele não sabe nem quem é, quem foi o presidente da República de 1921. Você entendeu? Ele não sabe, por exemplo, coisas simples da vida, por exemplo, que pode acabar com o problema dele, vem de casa, entendeu? Ele não sabe, por exemplo, respeitar. Ele é pai, mas não nasceu para paternidade. Ela é mãe, mas ela só pariu, ela é parideira, ela não é mãe. Mãe é outra coisa. Mãe e pai é outro departamento, né? E você vai aprendendo isso, lendo ali, com essas obras do Chico Xavier, do Divaldo Franco, do próprio Allan Kardec. E isso vai simplificando a tua vida. E às vezes até a alta literatura, vamos chamar assim, mundana, né? Secular, vamos, como o pessoal mais da igreja evangélica chamaria. Eu, por exemplo, as intermitências da morte, é do, não é do Saramago? Como é o nome dele? As intermitências da morte, será que é do... Não é do Saramago, esqueci o nome. Mas as intermitências da morte, quanto eu pesquiso aqui, ela me fez perceber o quanto a morte é necessária. E é uma obra, completa ficção, sem nenhuma inspiração religiosa, que trata sobre as intermitências da morte. É um mundo em que um dia você acorda e a morte deixou de existir. E o mundo entra em colapso total. O mundo entra em colapso. Porque a morte é necessária. Então, às vezes, você se munir de bons conteúdos, independente de qual fonte você vai colher, desde que seja profundo o suficiente, muda o patamar da tua vida. O problema é que as pessoas, elas não querem isso. Eu brinquei agora um pouco do TikTok. Não tem problema você consumir o TikTok. Cortes desse podcast estão no TikTok. Mas o que você vai seguir no TikTok? É isso que vai dizer o quanto você vai evoluir ou não. Tem gente que faz uma evolução rasteira. Por exemplo, nada contra a felicidade. Mas o cara, o que ele faz? Ele trabalha... É do Serra Mago mesmo, tá? É do Serra Mago mesmo. Ele vai ali, por exemplo, encosta na porta no domingo, bota lá duas garrafas de cerveja, o vizinho vem com um quilo de carne, o outro vem não sei com o quê, e aquele batuque demora lá oito horas, entendeu? Que é ótimo, a alegria é boa. Mas o que ele procura, por exemplo, para sair daquele buraco? Por exemplo, vamos dar uma diferença disso aí. Eu conheci um moço muito humilde, com pouca instrução, por ter de um prédio, no Leme onde eu moro. Só que ele trabalhava, por exemplo, de seis da manhã às duas da tarde, né? E o outro pegava de duas às dez da noite, dez da noite e seis da manhã. Então ele foi... Como ele tinha um espaço elétrico, os liquidificadores, elétros domésticos, ele resolveu ir lá no Sesc, Senac, e ele descobriu que tinha um curso de graça. Aí ele começou a fazer os cursos nesse horário que ele saiu do trabalho, três vezes por semana. Aí ele começou a avisar todos os vizinhos que tivessem elétrico doméstico quebrado, que levasse para ele consertar, dando a ele a oportunidade de se experimentar, levar para os professores, fazer perguntas e aprender. Ele aprendeu. Aí ele tinha um espaço na frente da casa, ele abriu um pequeno espaço e ele passou na parte da tarde, então, já a consertar profissionalmente isso aí. Com a primeira atitude dele, quando ele começou a ganhar dinheiro, ele tirou as duas filhas da escola pública e botou na escola particular, porque ele pensou, darei vagas para duas que estão precisando das vagas, porque o que eu estou ganhando é suficiente de pagar essa escola particular para elas. E com o dinheiro ele construiu a casa dele. Com o dinheiro ele comprou o terreno da frente. Com o dinheiro do trabalho dele, ele deu educação das melhores para as filhas dele. Veja só, ele podia continuar apenas sentado na portaria do prédio de duas da tarde, de seis da manhã, duas da tarde. É uma escolha. Você entendeu? Eu acho que você chegar aos 80 anos, olhar para trás e dizer assim, o que foi que eu fiz da minha vida? Nada? Você entendeu? Como aquela música do Chico Buarque, todo dia ele faz tudo sempre igual. me sacode às seis horas da manhã e com um sorriso pontual e me beija com a boca de paixão. Não é de hortelã? Hortelã, paixão de hortelã. Ah, uma paixão com gosto de hortelã. Exatamente. Você entendeu? Uma pessoa fica repetindo mesmo o movimento. Outro dia eu falei assim para alguém. Ah, mas o teatro é, é, você repete. Não, senhora, a senhora está equivocada. É o mesmo texto no outro dia, no outro teatro, com outro grupo, com outra pessoa, com outro comportamento. Todo dia é novo. Contra a plateia. O teatro é volátil. Outra luz. Outra luz e tal. Então, eu acho que a pessoa tem que dar uma oportunidade para o conhecimento. É muito feio quando uma pessoa de qualquer escolha filosófica ou religiosa, ela começa a pregoar que finalmente ela conseguiu enxergar a solução. Mas você não acha que muito espírita pensa assim? Porque eu vivi muito tempo dentro do espiritismo cardicista e eu conheci muita gente que pensa que ela é o dono da luz. Sim. E quando cito outras religiões, por exemplo, dentro do próprio espiritismo cardicista, cita que muita gente da Umbanda, do Candomblé, aí eles até entendem um pouco, mas eles lidam com espíritos inferiores. Eu já ouvi muito isso. E é um dos motivos de eu não frequentar hoje em dia. Você não acredita que isso tem muito, Renato? Você tem que frequentar uma filosofia, uma casa, uma religião por ela, não pelas pessoas. Agora você me quebrou. De novo, segunda vez. É. Entendeu? O que faz eu estar naquele lugar é aquilo que é colocado lá. Mesmo que o cara, por exemplo, que coloca lá tudo certo, ele é um hipócrita ao contrário de tudo o que ele diz. Mas tudo o que ele diz está no compêndio. Ok. Entendi. Entendi. Então, eu sou espírita por conta da minha relação com os espíritos e com a doutrina espírita, não por causa de espíritas, ou por causa de evangélico, ou por causa de católico, por causa de budista, etc. Então, você tem que frequentar um lugar por causa daquilo que é pregoado ali. E não pelas pessoas que frequentam. Porque vamos convir também. Numa casa em que tenha 200 pessoas presentes para uma reunião, um bate-papo, uma conversa, uma palestra, vamos combinar que você vai encontrar esse problema em 5 pessoas. Nas outras 195 você não vai encontrar. Se agarra 195. O problema é que a gente se apega àquele prego que está mais destacado, né? Pois é, mas minha mãe dizia isso. Vire o seu rosto em direção ao sol que a sombra fica para trás, filho. Gostei dessa frase, eu não conhecia também. Estou vendendo, é dela. Entendeu? Se você quer olhar a escuridão, a escolha é sua. Entendeu? Há um pedaço de um espetáculo que eu fiz, que eu achava interessante, que um mestre sai para caminhar com os seus acompanhantes, seus discípulos, e numa curva muito grande tem um cachorro morto há muitos dias, imenso, inchado, podre, os bichos saindo por todos os lados, um fedor horroroso e alguém diz, leve o mestre para lá para que eu não veja esse horror. Outros dizem, tapa os olhos do mestre para que eu não veja esse pavor. Outros dizem, tapa o nariz do mestre, esse mau cheiro horrível. Tire o mestre daqui. E o mestre se aproxima bem próximo do cachorro morto, podre, cheio de bicho e diz, que belos dentes ele tem. É escolha. É escolha. É você que faz a escolha. Então, se você vai numa reunião budista, evangélica, católica, qualquer que seja ela, e ao invés de você olhar, por exemplo, que aquele cara, déspoda, ele faz uma pregação magnífica e perfeita, se agarra na reunião perfeita. Na Bahia, eu frequentava o centro espírita da Yubi Capia, acho que era esse nome. Tinha a turma da GEDAC, que era a juventude espírita da Yubi Capia. E a GEDAC que eu tinha amigos que são meus melhores amigos até hoje. Eu vejo alguns deles, eu não vejo já há 10 anos, tem um que o Jorge, que é o maior em Santa Catarina, eu vejo uma, duas vezes por ano. E são pessoas tão sensacionais que eu levo até hoje, até aqueles que eu não vejo há muitos anos. E eles têm a mesma consideração por mim. Por isso, eu olho e falo, são pessoas profundas, são pessoas de verdade. Então, o que você falou agora, eu concordo com você. A maioria são pessoas incríveis. Claro, você acha que um prédio de 10 andares, com 40 apartamentos, 4 por andar, você vira e fala assim, ai, a vizinha do 405 é terrível, não presta, atrapalha para todo mundo. Mas só mora ela no seu prédio? E aquela senhora do 409, simpática, gentil, que outro dia me ofereceu um pedaço de bolo? E aquele porteiro que abre a porta para você e dá um sorriso e dá um bom dia para você? E aquele senhor que mora sozinho, que outro dia falou, ah, meu filho, vai lá em casa tomar um café, eu estou sozinho, você foi e ele te ofereceu um vinho. Quer dizer, por que você prefere olhar só para aquela pessoa que, por exemplo, tecnicamente, muito pelo contrário, pode ser que diante de tanta luz, ela talvez baixe um pouco a voltagem dela. Isso aconteceu comigo. Eu comecei a me mudar, eu me mudei, fui morar no centro de Curitiba, antes eu morava na periferia. Eu fui morar no centro e trabalhava aqui nessa região em uma outra emissora. Ó, João, com orgulho, não citei o nome da outra emissora? Todo episódio eu cito o nome da outra emissora. E aí, da concorrência. E aí, eu pegava o mesmo ônibus que antes era inédito para mim. E eu tenho o costume, até pela minha criação, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu sempre fui assim. Entro no ônibus, bom dia, o primeiro dia o motorista não me responde. Aí eu falei, ok. Segundo dia, bom dia, tudo bem? Ele olha para mim, olha para frente. Aqui tem bastante gente, aqui em Curitiba, na todo mundo, como você bem que pontua o acontecimento de espíritas, que são nessa criação, mas fechadas. Aí eu botei para mim, eu podia entrar emburrado e não dar bom dia, mas eu falei, eu vou dar bom dia todos os dias. Aí eu comecei a ser mais abusado. Na hora de eu descer do ônibus, que eram esses micro-ônibus menorzinhos, eu falava, tchau motorista, um ótimo dia para o senhor, bom trabalho. E descia. E fui fazendo isso, até que ele começou a me responder o bom dia. Eu dava tchau, ele me dava tchau. Foi tipo um mês de trabalho insistindo, até que funcionou. Às vezes é um detalhe que você, eu podia me chatear, fechar a cara, mas eu falava, a minha parte eu estou fazendo. E eu tinha 25 anos, acho, 26 anos, hoje eu estou com 32. Mas eu já tinha isso na minha mente de, não é tão mais velho também, mas eu já tinha isso na minha mente de, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que fazer o que é meu. Até porque você não sabe, por exemplo, para para pensar, aquele cara levanta às 5 horas da manhã para pegar aquela máquina para carregar a gente às 6. Ele vai dali até às 4 horas da tarde, às vezes sem poder parar para fazer um pipi, tomar um copo d'água, entendeu? Então ele cria uma série de autodefesas. As pessoas se maltratam ele, gritam com ele. Ele não pode falar nada, porque fatalmente ele vai perder o emprego dele. E ele vai engolindo aquele sapo. Ele começa a ter resultados interiores que o faz sofrer. Ele não sabe que aquilo pode ser um início de depressão. Aquilo pode ser uma síndrome de pânico. Ele não tem alguém que explique aquilo para ele, porque ninguém ouve ele. Ninguém ouve ele. O cara quer que... Você sentado na cadeira, a pessoa quer que ele dirije o ônibus e deixe você no lugar que você quer ficar. Você não está perguntando... Por exemplo, se você não sai de casa, por exemplo, e pergunta... Prepare ali um pãozinho com queijo e tal, que eu vou levar para o meu motorista. E chega e fala, ô José, trouxe para o senhor um lanchinho. Você entendeu? Ele não comeu nada. Então, assim, a gente tem que se colocar no outro lugar do outro, não que justifique o fato, mas não julgar o fato. Perfeito. Porque você não sabe em que circunstância aquela pessoa está naquela situação. Ela pode ter chegado ali, por exemplo, e a mulher falou para ele assim, como é que a gente faz com o nosso bebê que está nesse estado? E ele disse, vamos sair mais cedo que você vai estar na porta do hospital. Aí ele correu lá dentro, falou com alguém, pediu ajuda, conseguiu um papel e ele está tentando um minuto para poder ligar para essa esposa, para dizer como é que está o nosso filho. E ela dizer para ele, por exemplo, foi internado. E ele ainda tem seis horas de trabalho, porque o cara não vai dispensar ele. Você entendeu? Então, a gente tem sempre que se colocar no lugar do outro. E repetir, e falar, e cumprimentar, e perguntar, quantas vezes forem necessário. Eu acho que, nesse sentido, a doutrina espírita que você viveu quando jovem, ela calma a sua alma, ela apazigua a sua vivência. Você não fica, você não é fanático, claro que tem no espiritismo, no budismo, você estudou aí na medicina, no catolicismo, nos evangélicos, então, que Deus os ampare. Como tem gente fanática ali, fanatismo não cabe em nenhuma filosofia, em nenhuma religião. Uma pessoa fanática, ela tem que procurar ajuda terapêutica. Alguém tem que chegar para ela e dizer, aqui o cartão do meu médico, é um terapeuta, é um psicólogo, é um psiquiatra, procura. Porque você é doente. Você não pode destratar o outro, porque o outro não está onde você quer que ele esteja, porque onde você está não significa que você acertou. Então, você está julgando que ele não acertou. Então, a gente tem que ter esse espaço de paciência. Eu acho que nesse ponto, os espíritos, através das mensagens do Ivaldo, do Chico, do Kardec, eu acho que eles vão apaziguando a sua existência. Você vai ficando com certeza de que nada vai acontecer se não tiver na cartilha. Inclusive, a gente já está encerrando o nosso tempo, porque, sabe, né, gente, lidar com líderes espirituais significa que ele tem... Com o André Luiz, não é todo dia que se entrevista com o André Luiz, quer dizer que ele tem uma agenda cheia, tem que sair daqui para dar uma sessão de autógrafos, mas eu não posso sair daqui sem te perguntar. Coisas que tinham que acontecer. Então, você tinha que conhecer o Michael Jackson, homem? Que história é essa? Conta para mim. Cara, foi assim. É porque eu fui dar uma contribuição num show de um amigo meu que estava dentro do hotel e é um espaço difícil de eu definir, mas imagine, por exemplo, aquela cúpula, como se fosse uma igreja, digamos, com 500 metros de largura e, sei lá, 40 de altura, exemplo. E estava dando eco, ele queria que eu ouvisse, orientasse, eu ia lá para cima, falava, não, baixa o microfone, tira aquilo, põe aquilo, essa luz está muito forte em cima dele, meu filho. Bota o foco e tal. Ele queria essas orientações. Ficou excelente. E ele é meu amigo, enfim, é um cara muito famoso, aliás. E aí, eu falei, ele falou, eu falei, não, eu vou ficar com você. Eu estou livre hoje, eu vou ficar até o final e vou te acompanhar para ver. E se você precisar, eu estou por aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, eu falei, eu vou pegar um sanduíche aqui embaixo, alguma coisa, e vou sentar lá na área da piscina, que eu sei que é tranquilo, naquelas camas, né? E vou descansar ali, comendo uma coisinha e tal. Essa piscina, ela tinha um raio, digamos, de 400 metros. O que significa, na altura de três andares, quem está no meio da rua não tem acesso a esse local. E aí, aqui, os primeiros apartamentos desse local, eu entendi isso depois, eram esses apartamentos vaipi, de andar inteiro e tal. Eu me deitei aqui e fiquei de frente. E, às vezes, eu abri o olho e fechava o olho. Uma hora que eu abri o olho, ele estava na minha frente. Ele estava ali, na varanda ali, aqui. E aí, eu fui me enrolando o meu inglês, ele fala respondendo. Eu fiz três ou quatro perguntas do tipo, se era a primeira vez dele no Brasil, se ele estava gostando, se estava tudo bem. E ele respondeu com aquela vozinha dele, baixinha. Mas aí, de repente, do nada, alguém meio que puxou ele para dentro, diz, Michael, entra, puxa e tal, bababá. Mas ninguém assistiu essa nossa conversa. Era ele ali e eu aqui, a menos de oito metros, talvez. Hoje em dia, as pessoas já tirariam o celular, já fariam um vídeo. Você pode viver o momento. Foi ótimo. Você guarda aqui. E ele falava bonitinho comigo, que ele tinha gostado. Me pediu desculpas, porque ele tinha que entrar. Mas a pessoa que falou de dentro não foi muito educada, não. Foi tipo assim, sabe? Entra, não pode, olha o que você está fazendo. Mas ninguém de baixo. Se por acaso alguns paparazzi tivessem tido acesso pelas árvores, eles teriam fotografado aquilo. Que legal. Entendeu? Mas... O momento que o Michael Jackson falou... É melhor eu guardar essa só para mim. Você ouve muito essa piada? Aqui eu encerro. O quê? De que você é um espírito? De que você é um André Luiz? Ouço, ouço. Eu sou um tiozão, sempre faço piadas. É, mas ela não me incomoda. Eu acho que é uma honra. Honra, com certeza. Nem sei se mereço tudo isso. Mas eu sou o Renato Prieto, que é... E é Prieto, não falem que nem eu. Eu sou o Renato Prieto, que é o Adão, que é o André Luiz, que é o Chico Xavier, que já foi fulano, Beltrano, Maria, Paulo e tal. Mas eu acho que essas pessoas todas aí, as pessoas que vão nos assistir, elas podem entrar lá, até porque elas podem ver também o meu livro. Está sendo lançada a minha biografia, e quem disse que seria fácil, no Instagram, Renato Prieto Ator. Renato Prieto Ator. Isso. Renato Prieto Ator. Entra lá e diz, ah, eu quero ler seu livro. Como é que eu faço? Eu indico a editora como comprar, ou através da minha produção, vai receber em casa autografado. Então é só isso. Renato Prieto Ator. E lá você vai ver fotos do filme. Você vai ver tudo em primeira mão, né? Porque quando eu estou em algum trabalho, eles me entregam o material em primeira mão. É, neste livro você vai conhecer a história toda por trás dos filmes, dos teatros. Vai rir, vai chorar. Isso é só sinopse que eu li, mas não vou fazer que nem esse povo que só lê sinopse, não. Vou ler o livro também. Por favor, faça isso. Renato, muito obrigado. Obrigado, querido. Um prazer inarrável conversar contigo. Tá bom, eu também. Infelizmente a conversa teve que ser curta, mas foi profunda o suficiente para durar para sempre no coração. Olha só. Amém. Tá boa, né? Amém. Gente, muito obrigado por acompanhar. Esse é o podcast Converser. Siga o podcast Converser. Nas redes sociais, eu sou o arroba Eric Mota por aí. E a gente se vê na próxima edição. Beijo. Tchau.